Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu e com o imã tu, não eu sei como o meu amigo eu sei como é que o suga, ele não me sei como é que eu gostei, ele não me sei como é que ele não gostei, ele não gostei eu sou, o que eu vou ensinando em soja, mas isso não é que eu amo, eu estou me amando, eu não quero eu estou me sinto mais de uma vida que eu estou me saindo, eu estou me saindo e que você Tô lhe ou não está na frente do que o que a gente quer dizer? Mas a gente já sabe que não tem um problema. O que você tem que dizer? A ver você também faz o que você quer dizer? Mas o que você quer dizer? O que você quer dizer isso? O que você quer dizer? Você também quer dizer que você quer dizer você não quer dizer. ... ... ... ... ... ... ... haha eu não quero apresentar o nome da mudança de gónda se liga nose se a fé o mindset voiceless ah eu come what they pay won't like you iraqo to repair our money your diversity like your duty solo they cannot pursue it's not worthy to be in a good place anybody that love iraqo to tolo tera beba wani bito darateletele oh yeah cool becone bito darat pop below the city goddara toripe iraqo toko darat enko ma si si nson ti o daratou mlai kon ti o darat inko ti o daratou ya ko wa so gogbo enyo toma ti lai ti to otaro boti wuko hon titi o ira be o yefu promotion en toma ti nsato otaro tosi lai ti to otaro tosi nsato otaro em davo eu o novo promoro o novo collo no bolo nombro sobreno chega na anual em torno em torno no JO A EA da Nento g wide 2 Pcore Pcore O O A a Uh que a a Eu não vou falar sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso. Michele que não esteja em minha mão ou na minha mão, ok? Haha, então não estou falando dela, ok? Então, Eu tenho um dos dias, eu tenho um dos dias, O que é isso? Aqui está tudo, meu tempo faz muito tempo. Eu tenho um filho que está te chamando de cantar, Eu tenho um filho que está no Senhor, eu tenho que ir com você. Mas, eu tenho uma família que está no Senhor. Mas, eu tenho um filho que está no Senhor. Mas, ela mou anda, ela está na rua, lá no I want on Jaliluri walk away my animal press e any god moda a bit is a good name thank god you pay yeah bem or what you won't be one normal was in E como se vos sentidos, vocês vão se mostrar. Então vocês vão falar. Vocês não se sentem. Vocês vão me ver, não? Vocês vão me encontrar. Vocês vão ver. Vocês vão me dar conta. Eu vou te falar. Vocês vão me encontrar aqui. Vocês vão me ver que vocês falam. Nós não devemos ver. Vocês vão me ver. Porque. As pessoas estão falando. e do tipo de 10... bom isso é o que você quer dizer 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 que você it's been in the system of our tradition emma benosa emma benoma aranyi nemi o omo yoruba kwa atata nimi benny botengodo solda dinu yi koko dudu lai kofumati njare amaniru wuwa awo bola fola jade ah magma so fu yi lo ne eh dote ba feshuri le eh niivea suru kwa yi awo ruko kuwa ati niwa ati niwa wakimua ati niwa ati viyan kwa ati niwa ati niwa ati niwa ati niwa ati niwa ati niwaa jane hawa ati niwa ati niwa ati niwa toudani kjeri awo ruko kabakabazhinwa pin pe hwo man pou egan wwa de man chihakhe wa janu wong ema dan ema binuwa Oruko marronyó Oruki al marronyó E levómo yimbó lá Ben Ni ouver Kini cheveu ouroko lãn lãn si O tiye kini cheveu ouroko Tiye yin Nomba wán yi akafakobbe elódo en tunke ni pe Umo kba gódmoda lóon A wó kon soro Toma tiwa fie soro Gódmoda nye chén gódipe is a gódmoda To some people I vun gó A gódmoda to some people But is a gódmoda to bóla fóla chádi Ni matámo yonan oma a soro Is a gódmoda to mi bóla fóla chádi And also systematically one way or the other Otunje Somehow related to One night stand me The only reason why Tiwa fie soro Moti woe Pesalence at times is a gódmoda And is a silence Is a Is a best answer for some fools But at times when I don't talk about it Even the Canadian people The people watching from Canada Do know those stories They will be watching Why is he not talking okay Because people want to actually hear my opinion And they want me to explain They say Me I may not There is a way I can explain things And I won't Commit offence You know And because some people know They just believe they can drag the autobollar I don't have time for bushida So I block some people Like these people Mentioning my name dragging me also Hey Oh I saw the autobollar Like that So Konsekili 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 Me no get time for bushida Okay Me no get time for riburuku The person is my customer And is also related to my one night stand And I'll play the voice notes That's what you call the person for me Okay So my own case Listen and listen good Is different from you From the person crying for godmother That you are not working The godmother will try for you The money they are even talking about 30,000 The money the godmother spent on the girl That is not working Living in Germany Is more than 30,000 And the woman never give me 30,000 And stop lying Stop palatmeling me And that's why I will continue to carry good doors She's better than those people The majority of you I tell you Nothing but the truth This godmother She's in one way or the other Related to me because of what she has said Although when they get to court matter She denied it But I'm not fighting her She's my customer The English people say customer always Always right Also the people you are buying from us We both love ourselves I'm not dragging anybody And I'm not going to drag her And it's not because of the court But I also am a law-abiding citizen And even Canadian I'm saying this today People also, they understand things So those of you fighting You are not doing anything Just dragging people on Facebook You are doing frackered, terrorizing people All right If you don't have content Those, that's you I call you first Don't drag me And I don't want to hear my name From your mouth Do I tell you today Being paralyzed You are doing what you call yourself I don't hate people But you are part of the people Evil Evil in you I hate it Your attitude that is evil The mannerless you have Indignity you don't have I hate those things That demons in you For that You carry a lot of Demo A lot of bad activities Activities And are evil I hate that And I hate you I want to declare to you Don't drag me Always You always Against me Even when I'm right You against me And I don't want to Block your ass So there's no God For you to call my name You call my name That's why I reply to you Now You live in London And you are working As a nurse You are not even Caregiver I mean you are a caregiver Yeah sorry You are a caregiver That you are a nurse I'm not even up to you Because you said You are a graduate From Nigeria But getting to London For the past 28 or 30 years You said you are a nurse And you are going You are involved In a lot of terrorism And a fracas You don't know yourself You are a terrorist You don't know During that time They said they want to destroy The government of Nigeria That a lot of people Have been going Through Even locked Been in jail You are part of it You have not been in jail Those activities You are involving In yourself On Facebook It should be against Love London UK You reside in London And you work as a nurse Why do you find yourself Going after people's lives Terrorizing people Destroying people's lives The other day You cried on Facebook That they wanted to Destroy your career That yeah They reported you To your office That this and that And you continue I'm not coming to You are You are involved In many things Every time You always drag me On K1 That always I mention K1's name I mention Malik What is your business I know K1 He has slept with me You guys call it A nice stand for me And I never deny him Even when he denies me So When you slept with your Friend's husband I talk about it Once I thought you have A reasonable brain You are intelligent You are a person That somebody can advise And since then I know that you are Just like a dog I'm sorry to use this Because you sleep around And you carry You evangelize little people On Facebook As old as you are You are 55 years That you are a grandmother Soon That you say you are educated That your father is a professor I cannot have such education And my father will be a professor And I'll be in London For decades And I'll be working As a nurse And find myself In that bullshit I'm talking on Facebook Because people Deal with me in Nigeria And I don't like that And I'm It's a taboo to me For somebody to Treat my Treat other people Like you know Like nobody You understand me So I was talking about My people People I know What they did to me I understand all your business Why are you taking Yourself as a lawyer for them Not speaking for them You attacking me everyday If you see anybody Attacking me You go to them You start attacking me Enough is enough Of your bullshit If you don't want to Loss your job And don't want to Loss whatever You have achieved In that London Enough is enough Of your bullshit And your terrorism Why are you not Being in jail By the way Why Were they locking Some people They're going Against some people You're going to Nigeria many times Do you forget You are part of The people Who want to Break Nigeria I mean Destroy Nigeria That I did a lot Of shout for you On this social media For you to Allow peace to reign Why are you coming For me Once again What's your problem I block your ass I block everything About you Why are you still Meşuring my name About the godmother Or no godmother The godmother The person They call godmother The Canadian Said God Said I should not Meşure his name Or else I've called His name But people by me Now talking They will know The person we are Talking about And I've been saying That the woman Is on the facebook For past years And people say I'm lying But now Do you know What happened It's showing So the whole world That I'm not a liar I'm only two sayers And the lord Is exposing everybody And the other one Is crying Saying that They collected Her godmother This godmother Came to me To buy To patronize me When I said I'm selling cards I'm not a novice In the car business I've been in it And you yourself You confirm it And when they came On facebook And some people Want to destroy that And they tried Eventually destroy it And they stop it They are not destroyed Totally They stopped me For some time And I know that When god says yes Nobody can say no A time is coming All of you That is against my progress Against my goodness That I never come against you That you are seeing me Like a threat That I don't have anything To do with you I'm not even thinking about you But you see me every day I see me like a threat And you are dragging me You destroy everything Yourself Not me Enough A day is coming You will find yourself Where you don't want to be That I promise you The lord will judge you That The lord will judge you And he will continue To expose you Some of you I want to pardon you But when you continue To drag me And I will I will not drag you But what I'm saying Right now I'm responsible Of you To do what I'm doing what I'm responsible Of you To do what Bingpe I'm starting with you Okay Because I saw you yesterday And I tell you I'm going to Analyze Because to measure my name Can't you analyze The godmother And the kwame Whoever Whoever I don't want to measure This smelling goat In my mouth The girl She's smelling goat Because that time She believes She believes She can drag me And the woman Paying her Seriously To drag me Now somebody Don't care She's better Than her She don't care If I get Your beauty I'm going to provoke But she won't provoke To my man When I say She will tell me She's a lie When I say She will tell me She's a lie I see She's dead That girl She'll be telling me She's a lie It's a lie It's a lie It's a lie That I'm lying Even when I'm Saying the truth You thought You are going To continue To receive that money From the woman If you continue If you don't be careful You'll go to jail The woman Will sue you Not even You'll go to jail From Germany Government You busy See that I'm provoking Provoking You are telling me Anytime I'm explaining myself You'll be telling me If you talk any further You'll go to court You'll go to court As if you are You are the judge You are the prime minister Of Canada Telling me That I will go to court And you will sue me to court I will go to jail You'll be busy Threating me You did What are you selling That the woman Gave you She bought you A lot of gold A lot of assets A lot of You achieved A lot of money Is that not okay for you For your information It's related To my one night stand You don't know She Issues related To my one One night stand Both of you Normally talking Every time She may talk Excuse me Uh Madam I hate Don't give your She's crying Let me tell you I was laughing You are doing Many things To do To haunt me But I'm still laughing Do you know What my One night stand Have done to me Do you know What you have done As any man Sled with all your People All your friends Anybody I know It's one of those Things that you Do among yourself But to me It's a taboo And I don't Help people When I'm saying The truth Talking Saying the truth What they did To me That's not good That they have Done it to other People as well We are trying To do what To make the Country Anywhere we Stay We want to We want to Be an ambassador Of truths We want to Be a good Example We don't Want to Be a corruption We don't Want to Be a taboo We don't Want to Be a cause To any Place we Live We don't Want to Be evil Are you Getting me I smile You busy Tormating yourself And I busy Laughing The other Day I was The gay Even Even You know What is It Is a gay But I won't Tell you Because some Of you Are just Untelling It Is Telling You 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 Are Just A An 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 D Dollar I E aí, olha a senhora, tem que me expressar isso. E aí, olha a senhora. eu sóvaluation ele não Brahè eleita você não tem a energia você não tem . Você passa delden o senhor o senhor o senhor é não eu não me eu eu me eu eu o however é a o te a coca co leal o tali banning walking popular notar banim bebo-alegis-gras-nibaba leite-o-go-se-ni-ma-ma-ra-re-i-i because the Lord has given me the energy the latter is in me that hold the strength is not watching me you are talking God and a smoke welcome a hotel on so you may be en saving a nurse and not is not supposed to involve in é por causa da morte amoy Costa da Britain da cateredora rápido então só bem é lá ele é uma ratão no mito né cheque na pala com pênche a panela com jalei nao de assinato no noto call his name the god moda o dote mobo bobo se sissi em ato celebrado que lo com que jete o tori o 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 E não é um dia que eu não é porque lhe não é que eu organizava anybody para mim. Eu vou te ver como você é 20,000 dólares que você não vai conseguir isso. Você quer que eu chegue, eu não não sou a minha becosa, eu não sou a minha bebe. Você não não sabe a game, ok? Você não sabe a game, ok? Eu não sei a sua bebe, eu não sei a sua, mas você não sabe a sua bebe. Bom, eu não sei a sua, mas eu não sei se eu pegar assim. Eu não sei, não sei o que você tem que ser a minha bebe, você não sabe se a sua bebe e se a fazer mais. Transcrição e Legendas por Quito o 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 mas eu estou muito preocupado eu estou muito preocupado eu continue zando minha vida o tipo eu me nodo pois estou lembrando eu estou muito preocupado o tamanho da tua nicht tem ali duro emma change ating emma change my DNA nesta que se levanta son comi canada no jacquins ormã tom avileza mamá sony mamá sony canada no respectivo timo ofi moche také no visor como nipa 3 momopi am saying the truth nothing but the truth wonder a janice e nissi morango color one I need money oh I need money I need money to Não. Não, não, não ... Não. 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 Não, não. É tudo? Para Vai, 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 vai. Vai, vai. Erm Interestingly do que você não se afraga. É como você não se afraga. O que você não se afraga? Eu não sou, não. Eles afraga. Isso. Eles afraga. É isso aí. É que você afraga. É que você vê policial. É que você vê policial. E faz parte do que eu... E faz parte do que você estão me��ando. a todos seus amigos, você não tem que fazer ela estar com aquele dia e fazer ela, mas eu não tenho que chegar a panas. Eu não tenho que pegar. Eles não estão meuras de satu. Eu não tenho que te dizer isso. Eu tenho que te dizer isso. Some people believe it. Some people não believe it. E aí, você acredita que um ou outro. Você vai ter que ser drag. E todos vocês, vocês vão ter que ir embora. Você já está no processo. Você está no processo. Então, é melhor para você ter que ir embora. Se você não ter que ir embora, você vai embora. Então, você vai ter que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu venho sim. Eu nasce. Eu vou embora, então. A ti não me disto. Eu não posso ficar apaixonado, pues Госur'mando. Eu teнибудь assim. Se eu estamos aereis. Você não está acusadoということ mas. Eu quero ver. ... Eu quero ver os meus gatos. Eu quero ver. É isso que não vai sair daqui. Porque eu estou tão corrente. Eu quero ver. ... Eu estou de nós bosto para mim. Eu vou para mim. ... e aí e aí a gente está falando sobre o Facebook e aí e aí eu vou te dizer se você quer me eu vou te dizer o que você quer eu vou te dizer 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 o que é eu vou te dizer eu vou te dizer a gente está por isso por isso a manalize way shape a ishi we are malama do a pay lori facebook i won't use it a house nearly a motiva new looking program research so cultural facebook lamar jettimado new denimobany body shape competition but local separate a job as she media get 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 stop way but yeah it's more efficient Ele não vai ficar available, ele não vai ficar de grande diferente Ele não vai mudarיפes porque Agora ele não vai ficar de grande, ele vai ficar bonha Ele vai ficar sem mal e de feedeval da solange they want me to my body for but it was a fracasso wasn't my body for body is a fraca to repair a lot of the truth and i like other people also to be in the in the ala fia mofe care will be a bit in ocean i mean i want your team almost a single month go for one ala fear in your fear console game in my friends you'll learn a fire with people who don't need to help you see you to babam in january wrongly i will tell you this is my side became a mori bimushay mori limushay really on tito basso for me kewalo date simbati solo coto wiko to body by my error okay one year around my letter to look on my that's no you i don't want people to put mouth on that matter day hey k1 oh hey kitty cocky me can he never go watch it on there was a girlfriend being pay i sorry for you gone i didn't pay a lot i'm sorry for you gone you know i became to look where gaba i joko i'm across lege i'm a lucky i'm a flanger no i'd be all of you care because so i'm a wakbe i wadja de oh you i say i say gratitude i'm a wakbe i jade one of my speaking food i become a my defender mask speaking to you can to the perfect key and follow you know what's the way oh what's the end no i hope we got on friends for it off you anyway miss open no no vari j drawing coroa morgue ok no martini buddy monômio процесс aqui ele e o miro ele 29 ele o o que você não vai achar um bobo 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 o que você não vai achar um bobo 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 enojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Toma ti dipe ofe popularisi, si popularity inye, ati shikin ten sabi, Toma ti depo okole yomben non, okoto to ati ti oto, you be talking, wama jam talk, wama logbalag balag 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 kere ne, wama logbalag balag 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 kere ne lori social media, please abeg, leave me at of ito, please I'm not part of you, leave me don't call my name again, if you want to analyze it ya o logo, analyze it based on, in some measure you saw, a pingba tonti in some situation moda si, wama logbalag balag 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 Aki, meni, ma aki. Kule, nikonfo, lopamu, nitori, kine. Tron, ti ni ki mbu. Ti non mbu a for four people. O ti ni mbu rish. Mi yi pura, mi o pura. O ti ni mbu, eni, konri, wan le, xe, wan. Normal, jey, oba, xofu, mi ki mbu, yon, toba, xe, ma, aban, xo. O ti ni ki mbu, yon, li. Odele, jepon, 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 agma ataburo, ya, tomo, manja, ebi atabio, manja. And I noticed, they are close. For me, for my children, for my family, for the K1, and all the people. That's it. Thank you. homo O puением do Senhor, que o Senhor とem a gente tira a casa e Israelites você vê que então o povoira se despeçoe de solitares seasoning com as pessoas por assim. Ou mínimo todo, ou seja marcado rumo, não quero é李 melhores, mas understands colôs ali o dia so as of course when Debbie oh my lonely wali adrada me verse on your phone if this often because most a repaid not also mini November madman de January 1st baba mico more bepan so let's face money a debut to do mundo o mundo novo te vejo ten no 2 twee tomando no papo show do é a do caso costa o god moda god moda do caso é barra goda do bobe barra golo fundo do caso oma dija oma dija que dera golo roger se oman do caso non tori ponche solodori facebook wii noti do caso e che boche bruto i bumida da da talks bebo for me oh no jade me toy by me solicitivou poniatin crema so red a milo do you go pay boba one family god moda one yeti in yeti god moda go by that's a low then in yeti god moda go by that no way so local modality i want one night standard anything a job madam be pay so i want to feel especially fancy oh june low no console for anybody should you have a show or respect me i respect what mean many respect for you again because go after me enough is enough of your focus if a certain bodies are attacking me you go there and be a join me i see pay me a tell you do or call about your shaker can you look at all but that in sherry show is me but bens in professor oku sherry babami oh ti ye apure ondo stetini bobo wa shubwan oya to sirawon digni si kedere oya to sirawon and you don't know if you have any dignity you don't have please and ba and it will be a good thing that you won't see god mother god model that you lost god mother ti lo igiti di daya ti fo and lo wano da on é tigão o 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 Se não tocar, t-shirts sãoniciosos. Se eu não tocar em dinheiro, eles프�am em dinheiro para a oportunidade, eles denigam,錢 no time do nosso trabalho. Mas já entende a todos, Amém, quem é que o chinês faz heels para a popularização? Por isso, eles falam, Meu Deus que muitas pessoasgrapham poder parente e eles falaram para ela para o que não tantas pessoas eles estão tratando de pagar uma pessoa, butem como elas me permitem ajudar a fazer scholarly mas. Estava la Elas falam que parece, Em um When you come into exile, o se debu e já chanlou né no final do meu amor a bom de jesha abam moe de sombra de polovima for a morte a lote vou anota no billabou a boriou a tremi saura amame a bori 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 mas o que é, não vai o que é isso? não vai? não vai? não vai não mas fiar isso? você vai ver se no nosso pastor não vai te falar o nosso pastor não vai me ouvir pra eu esse tempo o que você vive com isso? não deve ser mais eu não deve ser mais ou não pelo homem que nós estamos falando o cheio será que se torta london turn off a polícia se bem e se lhe ele beckini que one show is important my fingers so duem e not a mini baton amigou selva de torro a be a sua junia o cheio e sorri paper on o sete moisi webb ok a do mundo agora mesmo com meu também tá vitalmente a cada nти do meu apinho muito mais o que ele pode ser pra ele tomar mama ou praver o que ele com a momento em base de bocellas e de bocadinha e de bocadinha o pocaro o barra eu não tô mas no meu nome apodado do cinema de baudí bobo e comando 거chando mania 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 e massueil só me you will not think i've come out today mama be no mama be no mama be normal by me amaba de colso e o jôti malasine de warri mimar soldi a ni anti monimata roca e me lembra public nil e chara bolso do caso do caso o budora good watchin boi a gol o que criou a fonteira fome baby na sony cora fichu adibu cola good good woman you like it to talk about him i like him o toto b o tijê éra goleca